Oi gente, tudo bem com vocês? Vim gravar um vídeo de preparação de pele, a minha preparação de pele favorita do momento é o que eu tô fazendo normalmente nas minhas maquiagens e eu queria muito compartilhar com vocês porque eu sei que muita gente tem um pouco de dificuldade na preparação de pele e aqui é só uma diquinha, diquinha de como eu faço, correção, tudo e esse vídeo vai ser só de pele então não vou fazer olho, não vou fazer nada, só quero mostrar pra vocês como eu faço a pele e explicar rapidinho pra esse vídeo também não ficar tão ruim minha pele já tá limpa, já tá hidratada, eu já passei creme da área dos olhos gente, essa rotina que eu tenho é como escovar os dentes então é uma rotina, gente, todos os dias eu levanto, tomo meu banho, lavo o rosto com gel de limpeza da Mary Kay aplico meu hidratante, aplico o creme pra área dos olhos, aplico vitamina C faço essa rotina todos os dias e depois disso, depois que a minha pele tá hidratada, protegida é quando eu venho com a maquiagem e o meu primeiro passo pra maquiagem é o primer e aí você pode escolher o primer da sua preferência eu sempre prefiro os primers que são mais siliconados ele dá um efeito melhor na minha pele mas você pode testar se você gosta do primer mais hidratante eu prefiro mais o siliconado apliquei o primer, eu sempre aplico aqui na zona T e aqui é onde eu tenho os poros mais aparentes e também aqui é onde a maquiagem sai mais fácil depois que eu fiz a aplicação do primer eu venho com o corretivo pêssego da Mary Kay sim! ah, você só usa o corretivo pêssego? sim, é um dos que eu mais gosto e aí eu venho aqui, ó pra tirar esse ar de cansaço que eu sempre tô com a minha olheira, tudo, ó e aí eu venho com a esponjinha que tá úmida e olha só como já dá diferença de um lado pro outro esse produto, gente, não tem que sumir da pele, tá? muitas vezes as pessoas vão aplicar esse produto e faz com que ele suma da pele ele não tem que sumir ele tem que continuar aqui na pele porque ele tá camuflando ele tá camuflando manchinha ele tá camuflando olheira então, ó deixa eu até aplicar um pouquinho mais aqui, ó pra dar uma camufladinha na minha manchinha porque eu acabei tirando um pouquinho e ó, eu venho aqui dou a batidinha e ele já camufla eu vou fazer a mesma coisa do outro lado essa é a minha preparação de pele de quase todos os dias, assim todas as vezes que eu vou me maquiar eu mudo um produto ou outro, assim uma base ou outra mas essa é a que tá sendo a minha favorita, ó e eu dou essa alongada, assim essa iluminada mesmo e com o restinho que tá na esponjinha eu já venho dando uma camufladinha aqui nessa área dos olhos também porque isso também é olheira e é uma preparação de pele super fácil, gente e já aproveito com o restinho que tem na esponjinha eu já puxo aqui pro bigodinho também depois que eu fiz isso eu venho com a base a base você pode usar o que você quiser a base que eu estava mais usando esse mês era essa aqui da Headplay mas eu tô testando bastante a base da Dalla também e uma outra base que eu gosto muito é essa Super Stay e a Time Wise também da Mary Kay é a que eu gosto e sempre tô usando então você pode usar a base que você quiser hoje eu vou usar a da Dalla é uma base bem densa, ó então eu coloquei um pouco aqui no pincel, ó e dou uma batidinha aqui nos dois lados, ó e vou vir dando batidinhas com o pincel você aplica e já vai polindo a base tá? vai dando batidinhas aplica e já vai polindo começa sempre pelo centro aqui do rosto porque é onde a gente precisa de mais cobertura eu aprendi isso com a Luther Heitz uma vez ela ter falado isso no vídeo eu comecei a prestar atenção porque às vezes eu começava aqui embaixo, sabe? e na realidade aqui não é que a gente não precisa de cobertura a gente precisa mas onde a gente mais precisa é no centro do rosto então depois que eu comecei a fazer isso melhorou muito a qualidade da minha maquiagem e na realidade eu já fazia isso com o cliente eu sempre começava a aplicar por aqui mas comigo mesmo eu acabava não fazendo e aí, ó eu venho com a esponjinha pra dar um acabamento você pode escolher o que você quer usar ou esponjinha ou somente o pincel você escolhe o que você quer usar quando eu aplico uma base que é bem densa como essa eu acabo vindo tendo a necessidade de dar acabamento puxa pro pescoço puxa aqui pra orelha também eu sempre divido o meu rosto pra poder fazer e a testa normalmente eu dou uma arrastadinha assim, ó porque fica mais fácil de aplicar e aí, ó eu gosto de vir com o pincel porque eu consigo fazer o contorno exato aqui, ó da sobrancelha depois que eu fiz isso dependendo da base que eu esteja usando eu não aplico o corretivo mas hoje eu vou aplicar um corretivo pra fazer uma iluminação porque a ideia é mostrar pra vocês como eu realmente estou fazendo a minha pele ultimamente ó então, aplico o corretivo aqui um tonzinho mais claro máximo dois tonzinhos mais claros pra não ficar tão branco e aí eu venho dando batidinhas com a esponjinha pode ser com o dedinho também pra dar iluminação com o restinho que tem na esponjinha eu venho aqui no nariz dou uma clareadinha e venho aqui no queixo também porque eu não tenho o queixo muito grande se você tem o queixo muito grande não faz isso antes do produto secar assim totalmente eu tiro aqui se tem alguma marcação de linha de expressão e eu já venho com o pó translúcido tá? é, tá bom generosamente eu aplico com a esponjinha quando eu faço isso logo em seguida que eu apliquei o corretivo que eu apliquei a base eu minimizo as possibilidades desse corretivo craquelar e aí depois pra não ficar tão branco aqui e não cometer os erros de maquiagem que deixam as pessoas todas brancas assim eu volto com o pincel e vou barrer isso aqui vou usar essa paletinha aqui vou usar esse tom médio eu tô gostando desse tom aqui porque ele deixa bem bonito e eu vou marcar bem pra vocês verem a diferença olha aqui a diferença de frente desse lado pra esse lado vamos fazer o contorno inteiro desse lado pra vocês notarem como o contorno dá a diferença no acabamento da maquiagem e olha a diferença que dá por isso que é importante fazer o contorno gente contorno ele tem que ser o mais natural possível porque é uma mentira que a gente conta né é pra parecer que você é o contorno natural porque quando a gente aplica a base a gente tá inteiro chapado então por isso que a gente faz o contorno então olha aqui como dá diferença no nariz e faço então eu puxo daqui da sobrancelha e o contorno também do nariz ele não pode tá marcado então a gente esfuma bem e puxa retinho aqui vou usar a mesma coisa do outro lado e aí eu vou dar uma esfumadinha aqui pra baixo e eu fecho e eu fecho aqui a pontinha do nariz e dou uma escurecidinha aqui só na lateralzinha eu vou aplicar esse blushzinho aqui ó ele tem um tom meio de rosado com terra pode aplicar um blushzinho o que eu mais gosto é o Golden Cooper da Mary Kay mas eu tô mostrando outras opções de produtos também pra vocês esfuma bem mescla bem isso pra não ficar marcado e se vocês acharem que marcou volta com um pincelzinho de pó e dá aquela polida não tem problema nenhum e por último na pele eu pego um pincelzinho fofinho e ó iluminador eu aplico aqui em cima desse ossinho ó gente esse iluminador da Bruna Tavares meu Deus do céu olha isso tá e aí eu dou uma subidinha aqui assim ó mas só pra pra fazer um desenho imagina como se você estivesse fazendo um napolitano só que não pode ter marcação tá não é três riscos assim é um napolitano mas mesclado na pontinha do nariz e venho aqui no pauzinho do nariz pode até ser com o dedinho se vocês quiserem ó faz um ponto de exclamação e olha como dá diferença e aí eu venho aqui no arco do cupido porque eu gosto de dar essa iluminadinha aí na câmera pode parecer com o bigode um pouco iluminado mas aqui naturalmente é que eu tive que aumentar muito a iluminação da câmera então é basicamente isso que eu faço pra minha pele ultimamente eu vou só fazer a sobrancelha pra vocês verem como a sobrancelha dá uma moldura diferente no rosto sobrancelha finalizada e depois que eu terminei toda a pele eu venho com o fix plus e deixo secar pra tirar todo esse efeito de pó assim gritando no rosto e é basicamente isso gente essa é a minha preparação de pele pra quase todos os dias uma preparação de pele super fácil básica usei produtos baratinhos aqui usei produtos diferentes de marcas totalmente diferentes também pra que vocês tenham opção de produto senta aí na frente do espelho começa a treinar começa a fazer essa pele me dura mais ou menos umas oito horas por dia assim eu fico com ela intacta aí umas quatro cinco horas e depois eu posso ficar muito mais tempo mas essa pele me dura bem porque ela tá bem selada tô com bastante hidratação antes da maquiagem e depois eu uso esse spray essa bruma pode ser a bruma da marca que você quiser pra ela fixar mais na pele pra deixar esse ar mais bonito e é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não esquece de dar aquele joinha eu não vou terminar essa maquiagem porque eu vou fazer um outro vídeo logo em seguida então vai ter continuação aí e por isso que eu não terminei essa maquiagem aqui com vocês espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um super beijo fiquem com Deus e até mais tchau tchau